A Polícia Nacional inicia o Plano Natal e Fim de Ano com o foco em garantir a segurança e tranquilidade pública dos cidadãos. Para isso, o Comando Regional do Sal conta com uma equipa de cerca de 100 efetivos em São Vicente. A Força Policial já realizou uma mega operação de controle no trânsito. Na Ilha do Sal, o plano que columina 5 de janeiro de 2024, tem como objetivo garantir a segurança e tranquilidade pública dos cidadãos e dos seus bens, manutenção da segurança e ordem pública, garantia do funcionamento de instituições públicas e privadas, trânsito rodoviário, bem como aumentar o sentimento de segurança nas pessoas. O mesmo pretende ainda diminuir ao máximo as ocorrências nesta época festiva, intensificando o policiamento de visibilidade, tanto apiado como alto nas zonas de maior concentração de pessoas e em todas as áreas do comando. Já em São Vicente, onde a Polícia Nacional já realizou uma mega operação de controle de trânsito, no sentido de fiscalizar a condução sem habilitação legal, também condutores sob efeito de álcool e ainda apreensão de armas e produtos estupefacientes. Pretende-se ainda realizar intervenções junto de estabelecimentos comerciais e indivíduos na via pública, já que essas medidas de segurança e proteção da população têm tido efeito na diminuição da criminalidade. Portanto, o que se espera, segundo a Polícia Nacional, é o mesmo civismo que se verificou no ano passado, com poucas ocorrências na medida em que juntou, a polícia vai estar atenta a qualquer situação para poder dar uma resposta séria e com eficácia.